Em torno de 140 profissionais envolvidos na área da educação estiveram reunidos ontem no primeiro encontro do ano. No Centro de Eventos Marítimos, a programação do dia contou com palestras motivacionais com o objetivo de transmitir ânimo aos profissionais que devem iniciar os trabalhos nos próximos dias. A ideia para este ano é realizar periodicamente uma programação diferenciada para manter os educadores mais motivados em Balneário Arroio do Silva. A cada início de ano letivo, a gente tem uma proposta, uma jornada pedagógica para desenvolver durante o ano letivo. Então, este ano a nossa jornada vai ser um pouco diferenciada. Vamos trabalhar no decorrer de todo o ano com seminários pedagógicos, oferecendo aos professores 80 horas curso no ano de 2012. E com isso, a cada dois meses, o município de Balneário Arroio do Silva para para ser motivado e capacitado para levar os melhores conteúdos para a sala de aula. O curso de formação continuada foi realizado ontem durante toda a tarde. O ano letivo para os professores da Rede Municipal de Ensino do Balneário Arroio do Silva inicia no dia 13 de fevereiro. E para os alunos, as aulas iniciam no dia 23. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto